Vibrações, cabeça, estamos de volta com o seu programa Canal Elétrico, diretamente do Paraty Beach Club, aqui no Lounge, maravilhoso, começa agora o Canal Elétrico Maratá Verão, grande projeto com bandas e a gente invadindo essa praia linda aqui no Paraty Beach Club, tá bacana demais. O Helri, aqui do Paraty, sempre atendendo a gente com um sorriso de braços abertos e aqui o cliente sai feliz e satisfeito, tá bom? Vamos com a cobertura exclusiva, bloco Vumbora, recorde de público, Bel Marques cantou mais de 4 horas, quase 4 horas e meia, botando a galera pra dançar, vamos lá. Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos reza lá toda de uma nova cena Um bom outro mundo Se chega, me beija E me diz então Adeus Foi a tarde quanto durou E não vou Tiago Amoeiro Vibrações positivas, cabeça Olha, o nosso querido Amado Batista Ele esteve aqui em Aracaju Fazendo todo o trabalho de divulgação Ele sempre uma figura maravilhosa Ele que fez o Arrocha Brasil Ele que está sempre presente E tem uma história linda, bonita e marcante Com o estado de Sergipe E nós não podíamos perder Essa entrevista O nosso querido Rodrigo Bonfim Teve a oportunidade de entrevistar O nosso querido Amado Batista Roda aí Fala cabeça, mais uma vez Olha só quem está aqui ao meu lado O homem está comemorando 44 anos de carreira Rapaz Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Muito obrigado Rodrigo Obrigado a visita do Canal Eletro Meu amigo Fabiano Prazer estar aqui Apresentando para vocês Meu CD e DVD dos 44 anos Amado Batista O mais amado do Brasil Obrigado Agora vamos apresentar aqui O meu filhote Henrique Batista Cantando maravilhamente bem A música dele da porta para fora Está indo muito bem no país inteiro Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome Na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não implora, não implora Tá difícil aceitar Eu não agora, não implora porque não implora Tá difícil aceitação? Não precisa insistir, eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não, não chora, não, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora Amigos que sempre me ajudaram Outros novos que estão entrando aí Por exemplo, você é um deles O Fabiano já é um dos caras que sempre me ajudou muito Vem pra agradecer a todo mundo Agora na primeira vez que a gente entrevistou você Que você esteve com a gente lá na praia até Você trouxe uma menina também Que é cantora E agora tá trazendo o filhão Com certeza você tá abençoando e Deus tá abençoando a carreira dele Ele tá compondo muito bem Tá cantando muito bem Então tem que dar apoio pras pessoas que tem talento E ele é uma das pessoas que tem talento Tanto é que a música dele Que é música de trabalho do meu disco Foi uma música que teve uma audição pra escolher a música de trabalho E a dele ganhou um... foi o Nami na escolha Então não é porque é pai, não É porque teve realmente mérito na escolha da música Ao fazer a música Agora pra você, como é ter um pai como o Amado Batista? Ah, pra mim é maravilhoso, Jeff É... eu acho totalmente incrível As oportunidades que ele me dá Mas antes eu não tinha nenhum interesse em música Agora que me interessei E me espelho totalmente nele Eu acredito que ele não tá nesses 44 anos Fazendo sucesso como eu tá à toa Então me espelho muito minha carreira na dele Ele é produtor do meu show E aproveito pra apresentá-lo ao público Às pessoas, aos contratantes Às rádios locais Que eu vou fazer o show Pra que ele possa mostrar o trabalho dele Bacana Então eu desejo muito mais sucesso Muito mais anos de carreira aí Pra você Muita saúde Toda a família Vocês sempre serão bem-vindos aqui no Cano Alé Agradeço muito a você Ao Cano Elétrico Meu amigo Fabiano Você, Rodrigo A todos vocês Obrigado por tudo Então vamos cantar uma pra encerrar aqui Não é pai e filho? Vamos, né? Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Eita, coisa boa Canta a paninha aí Algo além da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ô, coisa boa Esse foi o amado Batista Seu filhão aqui Eu vou ficando por aqui Vai com você daí, cabeça Celi Solidez e qualidade 50 anos da Celi Estanza A Estanza Sempre fazendo os melhores empreendimentos Com vocês, Estanza A Estanza traz pra você A última chance De morar no Parque da Avenida O melhor empreendimento de socorro Fica na Avenida Principal A dois minutos do Shopping Premium Com a entrada parcelada em até 70 vezes E subsídios do Minha Casa Minha Vida É a sua oportunidade de sair do aluguel E se mudar ainda esse ano Vou resumir Entrega esse ano Parcelamento da entrada em até 70 vezes Subsídios do Minha Casa Minha Vida Além da qualidade Estanza Na melhor localização de socorro É a última oportunidade Para ter o seu AP De dois quartos completo Corre e aproveita Liga agora 3251-5001 Esse casal lindo de empresários Ela veio com uma barriga lindona Curtir Não pode deixar E ficar de fora do morco desse Jamais, né? O bebê só tem que entrar no clima do papai e da mamãe Agora já vai ser fulião Já vai nascer Já vai nascer chicleteiro, né? Já vai nascer com a guitarrinha só Já vai dar garretinha só Tocando tudo, né, velho? Um bloco desse é muito bacana Tá muito bom Muito organizado Nós estamos amando Então Importante é curtir, né, velho? É, então vambora Carnaval chegando, vambora 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 Vamos curtir Vamos curtir Vamos nessa Você é um belzeiro de primeira Sou chicleteiro, belzeiro Eu tenho uma história do Nana Banana Do Precaju E aqui hoje relembrando esses velhos tempos Com bons amigos Uma festa como essa É muito importante para servir Sem dúvida É importante para o nosso turismo É importante para a cidade É importante para o Estado É importante para a nossa economia Nós temos aqui cada vez mais incentivado Vambora Um abraço O ex-governador Jackson Barreto Com certeza É um grande belzeiro, né? É, bel, né? E a gente está aqui Recordando Precaju Dez anos atrás Saudade de bel, né? E aí Antigamente a gente chamava O bloco de bel Era um Nana Agora é Vambora Vambora Com a mesma alegria Com a mesma Com a mesma disposição E dizendo Fabiano Oliveira Muito obrigado Fabiano Por você Trazer a gente de volta Para Participar Participar Desse grande festa Com bel Uma festa como essa É muito importante, né? Não é apenas importante Para cada um pessoalmente Mas é importante Para o Estado Para Caju Para o turismo Para a divulgação Da nossa cidade O povo Demonstrou Que estava com saudade Do carnaval De bel Do Precaju Bel Hoje Amanhã E depois Então Vambora Vambora Muito bem Cabeça No próximo canal elétrico Você vai curtir O som Do ex-cantor Da banda Timbalada Chechel Esteve aqui No nosso lauge E botou Todo mundo No melhor Do verão No melhor não Foi no Maratá Verão Maratá Verão Com o cantor Chechel Olha Vamos encerrar Com o bloco Vambora E vamos também Encerrar com as meninas Dançando É isso Elas estiveram no bloco A Iara E a Vitória Mandar um beijo Arrasta o sofá Agora Que a gente vai dançar Agora tem bloco Vambora E agora tem Iara e Vitória Tchau galera Um bom final de semana Que Deus abençoe o seu lar Tchau Vibrações positivas Galera Estamos aqui No Cross Up E vamos apresentar Para vocês As coreografias Do verão Aqui temos Amanda Leite Jaja Fit Julio Menezes Vitória Maria Ítalo Rocha E Ara Souza E nós somos Da equipe 07 e 9 Vem com a gente Vibrações positivas A stylização A A Vibrações positivas E A Vibrações positivas Vibrações positivas A Vibrações positivas E Em Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga o pau em cima, joga o pau em cima. Eu tinha um, eu vou na aranha, ele tá livre o papo. E hoje é dia, descer, luta, 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 luta. Música 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 Quando estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Nem te vi a canção da goiabeira Pois a lua no mato pra cheirar O cometa da guitarra baiana Ou nas cores da cauda do pavão Anzi, bato, aregues e batutas Andaluz e gigante coração E tenha fé no azul E azul é a cor Num cavalo mambembe Num galope de Olinda pra Bahia E tenha fé no azul E azul é a cor Num cavalo mambembe Muitíssimo obrigado a todos vocês Aracaju, obrigado pelo carinho E vamos embora E até a próxima vez Se Deus, se Deus, se Deus quiser Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi a terra enquanto durou Não vou chorar Não, 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 não Nem vou me arrepender Foi a terra enquanto durou Não, 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 não Mas chegou ao fim Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que fez todo amor Não vou chorar Não, 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 não Nem vou me arrepender Foi a terra enquanto durou Não, 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 não Mas chegou ao fim Por que será que o bem ser assim A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade Nos teus olhos, nem chato A solidão abusa A solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso E tão maravilhoso A dação E a vida nos revela Cada dia uma nova cena É uma nova cena E a vida nos revela A vida nos revela A vida nos revela Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto